A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo tem que se encher de graça E fica mais cedo, cala o amor, não passa Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo tem que se encher de graça E fica mais cedo, cala o amor, não passa Tô gastando dinheiro demais em troca, pulando de fora na sua porta Vou deixar esse moro pra cara torta, são só 6x6 no meu porte Tô gastando dinheiro demais em troca, pulando de fora na sua porta Vou deixar esse moro pra cara torta, são só 6x6 no meu porte Se esse cara falar demais, ele vai acabar de baixo, tô certo Eu acho que eu soube, eu tô com a gente debaixo do pano 5 mil, 5 mil de droga no fundo do foco do carro Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não é Tô gastando dinheiro demais em troca, pulando de fora na sua porta Vou deixar esse moro pra cara torta, são só 6x6 no meu porte Tô gastando dinheiro demais em troca, pulando de fora na sua porta Vou deixar esse moro pra cara torta, são só 6x6 no meu porte Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo tem que se encher de graça E gente ainda não fica, pulando de fora na sua porta Ah, se ela soube, eu não paro, eu não paro, eu não paro